Vídeo de hoje vamos falar sobre os 36 anos de Power Slave do Iron Maiden Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, vou pedir para você se inscrever E muito obrigado a todos que estão retornando aí, muito obrigado por mais uma visita Vídeo de hoje, Iron Maiden Power Slave Que está completando 36 anos, dia 3 de setembro de 2020 O Power Slave que é o quinto álbum do Iron Maiden E tem essa temática aí, egípcia na capa Foi o álbum que acabou resultando aí no Live After Death Um álbum ao vivo conceituadíssimo E também foi a turnê que passou pelo Brasil no primeiro Rock in Rio Em 1985, a World Slavery Tour O Power Slave, ele como eu já falei, é o quinto álbum de estúdio do Iron Foi lançado no dia 3 de setembro de 1984 E aí ele conta com a formação clássica do Iron Que fora o Janic Gears, é a mesma formação que permanece até hoje E o Power Slave, ele é o único álbum que não conta com nenhum crédito Para o Dave Murray, guitarrista, grande guitarrista Dave Murray O play, ele tem aproximadamente 52 minutos E desses 52 minutos, 13 são dedicados à música O Power Slave, ele foi produzido pelo Martin Beard Que faleceu recentemente E produziu dois singles O Ace's High e o Two Minutes to Midnight O Power Slave, ele é considerado por muitos fãs como o melhor álbum do Iron Foi muito elogiado pela crítica e vendeu muito bem Ele foi disco de platina nos Estados Unidos Platina dupla no Canadá E disco de ouro no Reino Unido O álbum, ele foi gravado no Compass Point Studios Em Nassau, nas Bahamas E a banda tinha feito uma pausa no início de 84 Eles tiraram três semanas de folga Depois eles passaram seis semanas ensaiando Para poder gravar o Power Slave A tour do Iron, ela durou um ano E como eu já falei, ela passou pelo Brasil Eles fizeram um show no Rock in Rio E terminou em julho de 1985 na Califórnia O Iron Maiden que na época já estava fazendo turnês pelos Estados Unidos como headliner O álbum tem oito faixas E como eu já falei, ele é um dos mais queridos pelos fãs E ele ficou no 38º lugar da lista dos melhores álbuns de metal de todos os tempos Da revista Rolling Stone Bom galera, o vídeo de hoje é isso aí Espero que vocês tenham curtido Vou pedir para você deixar aquele like maroto Me diz aí o que você acha do Power Slave Se você também acha que está entre os melhores do Iron Um abraço a todos, até o próximo Valeu, fui! Música Música